Ai, gente, que emoção. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou gravar um quadro que eu gosto muito, mas faz tempo que eu não faço sozinha, que é respondendo a galera, enfim, tirando dúvidas e falando a respeito de alguns temas que vocês querem saber. Eu deixei uma caixinha de perguntas nas minhas redes sociais, escolhi algumas e estou trazendo hoje para cá. Então, depois que eu respondesse, se você ficou curioso sobre mais alguma coisa, quiser mandar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já deixa seu joinha, compartilha o nosso vídeo e se inscreve aqui, porque já, já a gente supera aí a marca de 2 milhões de inscritos, mas eu só vou conseguir isso se vocês me ajudarem, tá bom? Então, vamos lá, bora começar. O fã clube central, Ana Du, mandou uma pergunta. Vocês pretendem receber convidados na casa de aula? Olha, essa pergunta eu deveria responder junto com o Edu, mas como foi na minha caixinha de perguntas, eu vou responder pela gente. Sim, a gente pretende receber em algum momento convidados, a gente não sabe em que momento, porque a gente está descobrindo ainda todo o nosso formato juntos, a gente está experimentando algumas coisas que a gente já vem vivenciando no nosso dia a dia, na vida real, então a gente está trazendo isso para dentro da casa de aula. Experiências não só do Edu, mas minhas também e coisas que a gente está descobrindo como casal. Depois, para o futuro, a gente tem essa intenção, sim. Não sei para quando, mas eu acho que vai acontecer. Da Luciana Cardoso. Ana, fala de um hábito seu que você gosta para desplugar da rotina. Nossa, eu sempre... Eu sou uma pessoa muito ligada aos trabalhos manuais. Eu gosto de arte, eu gosto de natureza, eu gosto de planta, eu gosto de bicho. Então, poder cuidar do meu jardim já não é novidade para ninguém, eu faço isso com prazer enorme. Gostaria de poder fazer mais, mas nesses últimos tempos está mais complicado. Eu amo o trabalho artesanal, eu gosto de bricolagem, eu gosto... Nossa, eu gosto de tanta coisa que tem a ver com o universo de arte. Eu só não sei uma coisa, eu não sei pintura. Gostaria muito de aprender algumas técnicas, mas quem sabe um dia. Os meus bichos são a minha maior válvula de escape. Quando eu preciso de um carinho a mais, quando eu preciso de troca de energia, os meus cachorrinhos estão ali 24 horas junto comigo e eu não abro mão. Então, eu acho que é uma das minhas maiores válvulas de escape. E aí, tem uma coisa que eu amo fazer, sempre fiz com o meu filho, e agora eu descobri outras duas pessoas que fazem isso junto com a gente e que a gente está curtindo demais, que é viajar. Então, o Alisinho sempre foi meu grande parceiro de viagem. Aliás, a gente estava fazendo a nossa listinha de novo outro dia para lugares que a gente quer conhecer aqui no Brasil. O Edu e a Maria também amam viajar e são grandes parceiros para isso. Então, foi muito legal essa conexão que a gente teve e a gente tem aí algumas vontades que a gente quer colocar em prática. A Mari Cíntia sente falta de modelar? Mari Cíntia, eu não sinto falta de modelar porque eu tenho a oportunidade de fazer isso com muita frequência. Pelo fato de trabalhar com publicidade, pelo fato de criar a minha própria marca, eu tenho a chance de experimentar coisas novas. Eu adoro modelar, eu amo fotografar. Gosto muito de passar ela, mas está aí uma coisa que eu faço com menos frequência. Agora, fotografar eu faço muito e eu amo. Ela também perguntou se você conhece a Gisele Bündchen. Se eu conheço a Gisele, sim. Eu conheço a Gisele Bündchen, trabalhamos juntas em diferentes situações, Vitória Secrets, outros desfiles, outras campanhas aqui no Brasil, inclusive. Acho uma mulher lindíssima, acho admirável, uma grande profissional, uma das maiores modelos do mundo. A Lia Baldez perguntou, você tem alguma mania? Qual? Se eu tenho mania, gente, eu tenho mania de tanta coisa. Quanto mais velha a gente fica, mais mania a gente adquire. Ah, eu tenho mania de etiquetar tudo, gente. Tudo na minha vida tem uma etiqueta. Eu adoro aquelas maquininhas que você fica escrevendo o nominho das coisas para poder grudar e etiquetar. O meu filho adora organizar comigo as coisas porque ele tem a oportunidade de usar a minha maquininha para escrever as coisas. Ele fica lá digitando, ele acha o máximo. Porque ele digita lá no negocinho, ele escolhe a cor da fitinha, escolhe a letra caixa alta, caixa baixa. Aí ele corta e prepara para me ajudar. Mas eu adoro, acho ótimo, organiza. As pessoas que vão tirar a cara do lugar e vão botar de volta, já vão saber que está ali. E se por acaso não for no lugar certo, ela já vai entender que ela fez burrada e que tem que ser consertada. Eu tenho mania de etiqueta. Ai, gente, eu tenho uma mania horrorosa. Pelo menos eu acho que é horrorosa. Eu sem querer, eu apresento as pessoas, as mesmas pessoas, diversas vezes, sabe? Eu já apresentei as pessoas da minha família, as minhas irmãs, por exemplo, para várias pessoas, diversas vezes. Aí eu tomo muito cuidado nos dias de hoje. Porque eu já me peguei fazendo isso várias vezes e aí eu não quero repetir de novo isso, né? Então, assim, eu espero aqueles minutos para saber se a pessoa realmente não se conhece, para saber se eu apresento ou não. Mas eu sem querer faço isso. Não sei se isso é uma mania ou se é uma falta de atenção minha, mas eu já fiz muito. Gente, eu tenho mania de potinho. Eu adoro um pote para as coisas. Adoro pote. Adoro, adoro. Pote para botar na cozinha, pote para botar no armário, para guardar os cacarequinhos. Adoro. Próxima pergunta. Fã Clube, a servo Ana Edu. Ai, adoro, gente. Fã Clube sempre participando. Já visitou o estúdio novo do Edu, do programa do Edu? Aprovado? Porque nós aprovamos demais. Bom, o novo estúdio, do novo programa do Edu, eu só conheci por vídeo e videochamada. Não fui pessoalmente. Conheço bastante o estúdio que ele tem da produtora. Até porque, por acaso, onde eu estou gravando as perguntas e respostas aqui, é na produtora do Edu. É no camarim principal que ele deixa, que ele acabou reservando para eu poder usar quando eu preciso. E ele acabou de fazer uma reforma nesse estúdio que ele tem aqui na produtora, mas o do novo programa dele, só por videochamada. E por vídeo. A Emília Falcão perguntou. Qual foi a reação do Edu quando você roubou o beijo dele? Emília Falcão, Emília Falcão, uma senhora danadinha querendo saber muita coisa de detalhe. Olha, a resposta desta pergunta... Eu vou deixar para uma próxima, porque eu só vou responder com o Edu do meu lado, que essa pergunta é boa. Eu vou fazer... Porque a reação foi maravilhosa. Tenho que confessar que a reação foi muito legal. Mas eu não posso contar por ele. Ele mesmo tem que responder. Bianca Carveiras. O Alesinho está empolgado com a casa nova? Gente, o Alesinho, ele é um menino fantástico. Tudo que é novo, ele fica muito empolgado. E principalmente, tudo que é novo e feliz. Ele está sim, empolgado com a nova casa. Ele está empolgado com o casamento. Ele está empolgado com várias coisas que a gente vem experimentando, vivenciando. E ele me fez um pedido muito especial para o dia do casamento e que eu vou atender. Eu não posso contar agora que ele me pediu o segredo. Mas, ai, ele é um menino fantástico. É meu melhor amigo, é meu grande companheiro. Eu não consigo dar um passo sem ter aprovação dele. Se eu não tiver aprovação do meu filho, eu não faço nada. E eu digo isso porque, como mãe e como filha também, eu gostaria sempre que fosse dessa forma. Eu acho que é um respeito que eu tenho por ele. Ele tem por mim. A gente compartilha das mesmas vontades. E o desejo de ser feliz. Então, ele é um menino incrível e está, assim, muito empolgado. Sweet Ana Edu. Sweet Ana Edu, que bonitinho esse nome. Como você se vê daqui cinco anos? Tanto em aspecto profissional quanto pessoal. Nossa, essa pergunta é difícil. Eu sempre fiz planos. E sempre fiz planos a longo prazo. Mas, 2024 é um ano que eu parei de fazer planos, assim. Então, longevos. Eu me dei o direito de viver cada momento, cada situação, ali, naquele presente. O futuro, nossa, eu quero muita coisa para o meu futuro. Mas, eu acho que, acima de tudo, o que eu mais quero do fundo do coração, eu quero paz e eu quero felicidade. Então, se eu puder, eu não consigo me enxergar ainda daqui cinco anos, de verdade. Mas, se eu puder fazer um pedido para Deus, para que daqui cinco anos, eu consiga ter paz, eu consiga ter alegria dentro da minha casa, e não ter mais lágrimas, eu já estou botando muito feliz. Mas, fora isso, eu não consigo imaginar como será daqui cinco anos. Já recebeu sua carteira de pilota? Ai, meu Deus do céu! Ainda não recebi minha carteira de pilota, mas não porque eu estou mandando mal, não, tá, gente? É porque eu realmente não estou tendo tempo para fazer todo o curso. O Manzini fica me ligando toda semana para saber quando é que você vai voltar, menina. Eu fiz algumas aulas, mas eles são extremamente rigorosos com tudo, e até porque automobilismo não é brincadeira, gente. É pilotar, dirigir, tirar carta de motorista, você tem que estar habilitado e você tem que ter treino para aquilo. A experiência está sendo maravilhosa, eu estou amando, principalmente porque me ajuda a compreender o que o Edu passa toda vez que ele entra no carro. Me ajuda a ajudá-lo quando eu vou para o boxeo. Eu não quero só ser um apoio emocional ali, eu quero poder ser um apoio para todas as coisas que estão acontecendo, então está sendo muito bacana a experiência. Quando eu tiver a minha carteirinha de piloto, eu vou mostrar para vocês, com certeza. Aliás, eu vou fazer uma baita de uma festa para poder comemorar essa conquista. Amara Lúcia perguntou, qual base você usa no seu rosto? Amiga na Rikman Makeup, você não conhece ainda? Não, precisa. Pode dar um Google, pode ir no Shopping, que a gente tem a nossa loja oficial lá dentro. Tem na Melinda, nas lojas da Melinda, tem na Ikezá, que você encontra. Você encontra em vários lugares pelo Brasil. O nome da minha base é Radiant Skin. A cor que eu uso é o número 50, mas eu gosto de misturar com a 70 porque ela dá um toquecinho de bronze, assim, um glow. Então, eu acho bem legal. E a nossa base, ela é enriquecida com óleo de jojoba, com colágeno. Então, ela ajuda a tratar também. Além de ter uma cobertura maravilhosa e trazer esse glow, esse vício, sabe, de pele saudável, ela cuida da pele e fica incrível. Quase, querida. Quando terá outro encontro, Ana Rickman for Fans. Esqueça do meu convite. Beijos. Ó, Ana Rickman for Fans vai acontecer de novo, com certeza. Eu quero essa experiência, eu quero que seja maior do que o primeiro, do que da primeira edição. Infelizmente, acabou não rolando no final do ano passado. Não preciso nem explicar o porquê. Não sei se eu conseguir, se a gente vai conseguir pra esse ano. Porque, gente, eu vou casar. Eu tô com um monte de trabalho. Tô fazendo, tô reformando casa, tô fazendo um monte de coisa. Eu tô ficando doidinha. Então, assim, pra poder planejar o Ana Rickman for Fans de verdade, do jeito que todo mundo merece, 2025. Promessa. 2025, ó, vai rolar. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Como é seu relacionamento com a família do Edu e vice-versa? A família do Edu é extremamente carinhosa, muito atenciosa. A Leila, o Pierre, que são os pais do Edu, me receberam com muito carinho. É muito bonito ver a relação deles, a relação de respeito, de amor, de cumplicidade. Depois, os irmãos, o Léo, a Isabela, são pessoas maravilhosas. Também me receberam muito bem. Os sobrinhos, juro, todos. E a Maria, então, a filha do Edu, é uma menina muito especial. Então, eu posso dizer que eu tive muita sorte. não só por ter o Edu na minha vida, mas toda a família. Bianca Vélez, já cozinhou com a Maria? Só vocês duas? Eu não posso dizer que a gente cozinhou. Aconteceram duas situações. Uma, que ela pediu, ela queria muito um sanduíche quente. Ela gosta de algumas coisas e eu preparei do meu jeito. Sou quase uma chapeira, tá, gente? Tipo, mudeste a parte, eu arraso fazendo sanduíche quente. E ela gostou muito e ela virou pro pai dela e falou assim, papai, desculpa, mas o sanduíche da Tiana é muito melhor do que o seu. Quando ela disse isso, eu fiquei passada. Ele ficou com uma cara, tipo assim, como assim? Aí ele foi lá e fez o dele e colocou pra gente experimentar. Uma delícia, com certeza. Sanduíche de chefe. Porém, todavia, contudo, ela ainda preferiu o meu. E aí, teve um dia que eu cheguei em casa, ela tinha acabado de chegar do treino da escola e ela tava morrendo de fome e ela fez também. Meu, a Maria é tipo o pai dela. Ela pega as coisas da cozinha, da geladeira, vai pro fogão e se vira e faz um negócio simples, ficar muito gostoso e muito rico. E ela tava fazendo um arroz diferente com ovos, com umas outras coisas e eu falei, Tiana, você quer? Eu falei, vou experimentar e tava uma delícia. Então assim, cozinhar juntas ainda não tivemos essa experiência. Porém, experimentar alguma coisa diferente, a gente já conseguiu. Como lidar com fofocas e haters? Hum, hater. Hater eu acho que é o mais fácil, sabe por quê? Eu não ligo pra hater. Quem não gosta de mim, sinto muito. Eu ainda convido as pessoas a mudarem a conta, não me seguirem, não comentarem, porque quando a pessoa não tem nada de bom pra falar sobre você e quer magoar você usando palavras ruins ou frases ofensivas, de verdade, isso não soma nada. Então, nesse caso de hater, eu sou daquelas que eu bloqueio e apago. Me julguem por isso, mas é o que eu faço. Eu não quero pessoas que não gostam de mim me seguindo, então eu prefiro bloquear. Depois, fofoca? O que eu posso fazer também? Quem leva a vida pública faz uma escolha e essa escolha eu fiz há muito tempo e eu já sabia que teria um preço, tem o ônus e o bônus de tudo. Mas eu amo o trabalho que eu faço, eu sei que a nossa vida ela fica exposta, não depende só de mim aquilo que é publicado. A minha vida, eu sempre levei com muita leveza, com liberdade e sempre compartilhei com todo mundo. Vocês me conhecem muito bem aqui no canal, eu sempre mostrei tudo, quer dizer, mostrei quase tudo. Algumas coisas eu acabei omitindo, eu tenho que confessar. Até porque eu tinha um pouco de vergonha de algumas coisas, bastante vergonha. E queria sempre mostrar pra vocês algo que realmente pudesse implicar e fazer o bem pra todo mundo. porque eu acho que o meu compromisso enquanto influenciadora, enquanto apresentadora, uma pessoa que tem um meio de comunicação como trabalho, eu tô aqui pra poder levar coisas boas pra quem me assiste. Eu não tô aqui pra levar tristeza ou pra levar coisas ruins. Quando a gente fala de fofoca, infelizmente, podem acontecer. mas o que eu acho mais interessante de tudo isso e acho muito positivo, que fofoca quando é mentira acaba rapidinho. Eu não preciso ficar rebatendo nem nada. E quando eu quero que as pessoas saibam de alguma coisa da minha vida, eu mesmo conto. Simples assim. como consegue conciliar trabalho, família, vida social, entre outros e ainda ser tão linda? Te admiro muito. Foi a Galácia e Priscila. primeiro, muito obrigada pela elogio, muito obrigada mesmo. Agora, como eu consigo conciliar isso tudo, fico doida. Fico doidinha, doidinha, doidinha. Porque esse ano de 2024, eu tive que assumir uma série de responsabilidades que não estavam junto comigo. Eu tive que literalmente tomar a rédea da minha vida e tenho que confessar que estou fazendo isso muito bem, modéstia à parte. Lógico, também fui buscar e me cercar de pessoas que pudessem realmente me ajudar e me proteger. Eu achava que eu tinha isso antes, mas me enganei, me enganei feio. Hoje, eu tenho uma situação bem diferente. Eu tenho uma equipe jurídica muito grande perto de mim para me orientar, para me aconselhar e para me mostrar o caminho certo em diferentes áreas. Minha vida administrativa também é algo que dá trabalho para caramba, mas a gente consegue. Eu tenho pessoas muito que eu confio que estão do meu lado. Depois, graças a Deus o mercado publicitário tem aberto portas extraordinárias para mim, tanto no digital quanto, enfim, na televisão, em diversos segmentos diferentes. Então, eu estou trabalhando muito mais e o meu filho, ele é um menino tão incrível que ele está pronto para me apoiar sempre para tudo. E ele fala assim, não, mamãe, você precisa, eu sempre no final de semana ele fala assim, não, hoje você precisa descansar, mamãe, você trabalhou muito essa semana, ele é muito bonitinho. Ou quando eu estou viajando, eu estou em São Paulo e acaba muito tarde, ele sabe que eu vou pegar o carro para poder ir para casa porque eu vou e volto sempre para Itu. Ele fala assim, mamãe, hoje você não precisa pegar o carro, você precisa descansar, fica aí e depois você vê. Então assim, ele é muito compreensivo com isso, então isso me ajuda muito e aí para poder dar conta de tudo isso, ainda para ter um pouco de vida social, até porque eu estou em um novo relacionamento também, a gente não pode deixar isso de lado, eu tento ser uma pessoa bem organizada, eu tenho hora para começar todos os meus compromissos e também tenho hora para acabar. Então assim, é quase uma agendinha de médico, a cada hora eu tenho um compromisso e eu consigo cumprir, mas eu não faço isso sozinha, eu tenho um time que está ao meu redor e que está me ajudando muito e que me ajuda dar conta. Ana, quando sai a coleção de bolsas? Gente, a coleção de bolsas, ai, está a coisa mais linda do mundo, está muito, muito, muito incrível, está assim, prontinha, no forninho, já começou, eu saio com a equipe comercial para chegar às lojas, vou deixar aqui, por favor, coloca aqui o Instagram oficial, Ana Rickman Luxury Collection, que é o nome que a gente colocou aí para a nossa nova coleção de bolsas, que está demais, tem bolsas para todas as ocasiões e para todos os rostos com couro, com materiais alternativos, tem muita coisa legal. O Alezinho teve ciúmes de você no início da relação com o Edu? Não, o Alezinho não teve ciúmes, nem um pouco, foi só engraçado o dia que eu contei para ele, porque ele já conheceu o tio Edu, já sabia que era meu amigo, mas enfim, não sabia do nosso relacionamento, porque a gente queria ter primeira certeza que era sério. E aí, na véspera do meu aniversário, eu chamei o Alezinho para conversar, e quando eu contei para ele, eu estava na cozinha com ele, estava sentado na mesa, o Edu estava no fogão, foi preparar um negócio para a gente, para o almoço, eu comecei a falar, aí o Edu ia falar um negócio lá atrás da cozinha, assim, aí ele falou assim, tio Edu, por favor, agora espera, estou falando com a minha mãe, mas muito sério, assim, tipo, homenzinho, sabe? E aí, ele fez uma única pergunta, quando eu falei assim, para ele, que eu estava namorando com o tio Edu, e queria saber o que ele achava, ele só falou assim, mas eu vou perder o meu lugar? Ele me olhou muito sério, perguntando isso, eu falei, é lógico que não, o seu lugar é seu lugar para sempre, você é meu filho, e filho não perde o lugar em momento algum, porque ele está sempre em primeiro lugar, aí ele virou para o tio Edu, olhou para mim de novo, e falou, tá bom, estou feliz por vocês. Então, assim, ciúmes não, ele nunca teve ciúmes, pelo contrário, ele sempre apoiou muito, e é um menino muito feliz. Terminamos com essa pergunta fofa? Gente, ó, eu adoro poder abrir esse espaço para vocês, se tiverem outras perguntas, pode deixar aqui nos comentários, algumas perguntas saíram assim, com bastante ênfase, com bastante força, mas são perguntas que eu não trouxe para cá, vocês vão provavelmente reclamar que eu não respondi a todos, porque eu também acho que são perguntas que eu preciso responder com o Edu ao meu lado. Muita coisa que chegou na minha caixinha de perguntas, então, esse aqui eu fiz sozinha, gravei sozinha, mas prometo que no próximo eu trago ele aqui juntinho comigo, e eu também vou fazer uma pergunta e respostas para o canal dele, porque eu sei que vocês deixaram várias perguntinhas, então, ó, beijo, até a próxima, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e eu estou esperando a pergunta de vocês também. Tchau, gente! Desliga essa luz! Tchau! 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 Tchau!